Em mãos, cartinhas para entregar aos ídolos. Ao pé do ouvido, o pedido de autógrafo no Shape. E foram muitos concedidos pelos skatistas paranaenses Luiz Cine e Augusto Aquil. O Japinha, bronze nas Olimpíadas de Paris, na modalidade Skate Park. É uma realização enorme saber que eu sou inspiração para muitos jovens. E a mensagem que eu tenho para dizer para eles é que façam o que faz sentido para eles, o que eles se sentem bem fazendo. Independente se for andando de skate, escrevendo um texto, ou compondo uma música, cantando, tocando algum instrumento. O que é, acho que o mais importante é fazer algo que você goste. Assim como os pequenos fãs, Japinha subiu cedo no skate aos cinco anos. Eu levei ele no primeiro campeonato e ele gostou. E dali para frente a gente notou que ele gostava do skate, se sentia bem andando. Nós vimos que ele tinha potencial e apoiamos, como todo pai incentiva. O incentivo da família, aliado à dedicação e o talento do atleta, renderam a ele uma das 20 medalhas do Brasil em Paris. Meu coração estava assim, graças a Deus, terceiro ele conseguiu. E conseguiu pontuação boa, né? Japinha e Luíde treinam nesta pista pública em Curitiba. Espaço compartilhado com outras 40 pessoas, principalmente crianças, que têm aqui aulas gratuitas de skate. O Japinha tem um relacionamento muito bom com as crianças das escolinhas. Hoje nós temos 80 alunos de skate aqui e a gente brinca que é de 7 a 70 a escolinha. Qualquer pessoa, qualquer um pode fazer. Então é exemplo para, enfim, a gente ter por mais alguns anos aí o skate como os melhores do mundo ainda, visto a final, né? Três brasileiros lá não foi para qualquer país. Lembro claramente quando eu e o Japa, nós éramos crianças e a gente estava começando a competir, começando a andar, como era importante para a gente poder conhecer os nossos ídolos ali e poder estar motivando essas crianças, a nova geração que tem aí. É incrível. Legenda Adriana Zanotto